Vai, é fácil? É fácil, é fácil! Vai, Cristóvão, é facinho! O bachinho é atrapalhado, velho! Agora depois que vai do nada, a gente vai ficar! Eita, cara! O bachinho atrapalhou, tem uma... Desculpa! Hahaha! Tá dando desculpa, Cristóvão! Perna aberta, perna aberta, perna aberta, perna aberta, perna um pouco sobrado! Perna aberta, perna aberta, perna um pouco sobrado! Perna aberta, perna aberta, perna aberta! Perna aberta aberta Aeeeee! Hahaha! Vai, vai! Aeeee! Vai, vai! Pode ir, vai! Vai, vai! Andressa, mostra a cataruga pra ela